Olha só esse apartamento, olha só a situação desse local, pessoal. Esse apartamento, agora pela manhã, é o local onde aconteceu a briga entre um padrasto e um enteado. Os dois começaram a discutir quando estavam levantando para trabalhar. O padrasto foi acordar o enteado para os dois seguirem para o trabalho. Trabalha no mesmo lugar. De repente começou a discussão, esse enteado pegou uma faca, que criou no pescoço do padrasto e matou esse homem na frente da esposa dele, mãe desse rapaz e da irmã. Os detalhes agora, eu fui até lá, imagens de Almo Soares, Balanço. O crime foi dentro do apartamento da família. O corpo do padrasto ficou embaixo do cobertor no quarto e o local foi isolado para a perícia. Os cômodos revirados revelam a briga minutos antes que acabou em assassinato. O enteado, autor da facada, fugiu. Eles começaram a brigar entre mãos. Aí a mãe dela entrou para separar o marido e a irmã para segurar o irmão. Aí no momento que ela estava segurando, pôs um dentro do quarto, ela falou. E quando ela voltou do quarto, o irmão foi na cozinha, pegou a faca e já golpeou o padrasto na frente dela. E aí ela disse que foi tentar socorrer o padrasto. Quando viu, ele já estava com a boca, já caindo ao chão, já. Depois de cometer o crime, o enteado fugiu correndo aqui pelas escadas do prédio. Nos degraus, ficaram muitas manchas de sangue. Apenas a perícia deve apontar se esse homem que cometeu o assassinato está ferido ou se esse sangue pertence à vítima. A irmã de 18 anos do jovem também foi ferida pelo assassino. Foi a facada. Eu estava segurando ele e bateu na minha mão. A esposa da vítima e mãe do criminoso estava sendo consolada pelos vizinhos. Adriano Moreira de Souza, de 33 anos, trabalhava junto com Lázaro Alves, de 21 anos. O padrasto acordou o enteado para trabalhar e a discussão começou. Ele brigou por causa que o padrasto chamou ele para ir trabalhar, porque eles trabalhavam junto no mesmo local. Aí ele já mandou o padrasto ir tomar naquele lugar, o padrasto pediu para ele parar, se conter, ele levantou, pegou a faca e acertou. A faca que perfurou o pescoço de Adriano ficou na entrada do apartamento, onde a família mora há dois meses. A movimentação chamou a atenção dos vizinhos no conjunto habitacional no bairro São Vicente, em Franca. Segundo a polícia, a procura agora é por Lázaro. No caso, a esposa do esfaqueado, ela só informou que hoje o padrasto do filho dela chamou ele para trabalhar. Ele acordou xingando o padrasto e desferiu esse golpe de faca no pescoço dele, o qual levou a óbito instantaneamente. Foi feito um patrulhamento no entorno e agora estamos em busca desse indivíduo aí nos bairros onde ele possa estar. Olha, coloca a imagem mais uma vez desse rapaz, apenas 21 anos, enteado desse outro homem que foi assassinado dentro do próprio apartamento logo nas primeiras horas da manhã, aqui em Franca. Olha o detalhe aí, esse é o homem, tá? Logo nas primeiras horas da manhã, os dois discutindo para ir para o trabalho. E aí, esse jovem, 21 anos, o Lázaro, ele que pegou a faca, foi até o quarto, a irmã dele ainda tentou evitar que ele atingisse o padrasto. Você viu que ela ficou com a mão machucada? Vou pedir para colocar o disco de denúncia na tela também, por favor. Aí, volta a Luiz, coloca na tela, porque o pessoal de casa, quem tiver qualquer informação desse jovem, entre em contato direto com a polícia. 190-181 ou 197. O pior de tudo é você imaginar que essa família foi destruída, né, porque agora o rapaz, se for preso, vai para a cadeia, né, sendo encontrado, vai preso. O marido dessa esposa, dessa mulher morreu, né, ela vai ter um filho preso, marido morto e a irmã, fica ela e a irmã, a irmã também que acabou se ferindo ao tentar defender o padrasto e evitar que o irmão se transformasse em um assassino. Mas não teve jeito, a facada foi certeira, foi no pescoço, não teve o que fazer e esse homem morreu ainda agonizando nos braços dessa jovem, né, dessa irmã desse rapaz, enteada dele. Morreu nos braços dela, agonizando dentro do quarto, aquele quarto mais ao fundo, o corpo ficou debaixo do cobertor, a área isolada, mas a gente está vendo, tem cadeira ali revirada. Deu para ver que nesse local aconteceu uma briga momentos antes desse assassinato acontecer. Nossa equipe não teve acesso porque estava isolado ali para a perícia, muito sangue espalhado. Eu fui até lá, subi até a entrada desse apartamento junto com o nosso Almo Soares e também vi de perto todo o desespero dessa mulher, essa mulher que está aí, ó, sendo abraçada, sendo consolada, ela que perdeu o marido e infelizmente agora o filho também que se torna um assassino procurado pela polícia. Quem tiver qualquer informação, 1-90-181-1900.